Eu vou botar, vou botar na perereca Esse é o DJ Neném e vai mandar pra escadela Eu vou botar, vou botar na perereca Eu vou botar, vou botar na perereca Esse é o DJ Neném e vai mandar pra escadela Joga perereca aqui, joga perereca lá Joga checa pro Neném depois que o beat ele soltar Joga perereca aqui, joga perereca lá Novinha fumou maconha, começou a perrecar Joga perereca aqui, joga perereca lá Joga pro DJ Neném, joga pro Pikachu Joga perereca aqui, joga perereca lá Novinha fumou maconha, começou a perrecar Eu vou botar, vou botar na perereca Eu vou botar, vou botar na perereca Eu vou botar, vou botar na perereca Esse é o DJ Neném e vai mandar pra escadela Joga perereca aqui, joga perereca lá Joga perereca aqui, joga perereca lá Joga checa pro Neném depois que o beat ele soltar Joga perereca aqui, joga perereca lá Novinha fumou maconha, começou a perrecar Joga perereca aqui, joga perereca lá Joga pro DJ Neném, joga pro Pikachu Joga perereca aqui, joga perereca lá Novinha fumou maconha, começou a perrecar Eu vou botar, vou botar na perereca Eu vou botar, vou botar na perereca Eu vou botar, vou botar na perereca Esse é o DJ Neném e vai mandar pra escadela Vou botar na perereca Vou botar na perereca Eu vou botar na perereca